Meus irmãos, paz do Senhor, feliz por estar com vocês, muito feliz, abra por favor a sua Bíblia. Evangelho segundo escreveu Mateus capítulo 13. Nenhum congresso de mulheres me deu um tema tão complexo para pregar. Esse povo aqui lê Bíblia. Aleluia. Evangelho segundo escreveu Mateus capítulo 13. Evangelho segundo escreveu Mateus capítulo 13. Versículo 11 Jesus respondeu A vocês foi dado o conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles não. A quem tem será dado e este terá em grande quantidade. De quem não tem, até o que tem, lhe será tirado. Por essa razão eu lhes falo por parábolas. Porque vendo eles não veem, porque ouvindo não ouvem, não entendem. Neles se cumpre a profecia de Isaías. Ainda que estejam sempre ouvindo, vocês nunca entenderão. Ainda que estejam sempre ouvindo, jamais perceberão. O coração deste povo se tornou insensível. De má vontade. Ouviram com seus ouvidos e fecharam seus olhos. Se assim não fosse, poderiam ver com os olhos, ouvir com os ouvidos, entender com o coração, se converter e eu os curaria. Felizes são os olhos de vocês porque veem. E os ouvidos de vocês porque ouvem. Pois eu lhes digo a verdade, muitos profetas e justos desejaram ver o que vocês estão vendo, mas não viram. E ouvir o que vocês estão ouvindo, mas não ouviram. Portanto, ouçam o que significa a parábola do semeador. Quando alguém ouve a mensagem do reino e não a entende, o maligno vem e arranca o que foi semeado em seu coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. Quanto ao que foi semeado em terreno pedregoso, este é aquele que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Todavia, visto que não tem raiz em si mesmo, permanece pouco tempo. Quando surge alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo a abandona. Quanto ao que foi semeado entre os espinhos, Este é aquele que ouve a palavra, mas a preocupação dessa vida e o engano das riquezas a sufocam, tornando-a infrutífera. E finalmente, o que foi semeado em boa terra. Este é aquele que ouve a palavra e a entende. E dá uma colheita de cem, sessenta e trinta por um. Ascentai-vos, por favor. Pastor Adelino, pastora Genilda, como é bom estar com vocês. Todas as irmãs que lutam, pelejam pela causa de Cristo, Pelo desenvolvimento do reino de Deus. Que Jesus abençoe vocês, minhas irmãs. Cada vez mais. Eu me alegro em pregar em evento de mulheres. Porque eu aprendi a pregar no círculo de oração, onde tem noventa e nove irmãs e um irmão. Na maioria das vezes. E a minha mãe, sempre dirigente de círculos de orações, me levava. Ela era escalada três vezes por semana. Terça, quarta e sexta. Chegávamos a andar até duas, três horas a pé. Chegava a oito, dobrava os joelhos. Levantava às nove e meia, para continuar os hinos e as oportunidades. Essa foi a base do meu ministério. Sou grato a Deus pelas mulheres de oração das Assembleias de Deus. Missionário Alex. Jesus abençoe sempre. Se esposa, que eu esqueço o nome direto, ela briga comigo. Jennifer, trouxe os bolinhos. Que Deus abençoe esse casal. O Alex Silva é uma amiga, é um grande pregador do Evangelho. Muitos os conhecem. Minha esposa, que é um instrumento gracioso de Deus na minha vida, está aí recuperando uma batalha com a voz. Bora ver se ela canta no final. Ora aí. Eu tenho alguns materiais, eu queria falar para vocês. Tenho o CD da Luana, incluso o playback original, estará disponível por dez reais. Eu tenho DVDs de mensagens, conquistando o que precisa, não comemore o juízo final, não remova os marcos antigos, resgatando a presença. Um DVD. Obrigado pelo apoio, meu amigo. Está lá na porta. Queridos irmãos, eu quero falar com vocês sobre a palavra do reino e a oposição ao reino. A palavra do reino e a oposição ao reino. Eu tenho percebido que falar, pregar sobre o que Jesus fez é inspirador, é bonito, é perfeito, é completo. Mas pregar o que Jesus pregou é difícil. É um evangelho radical. E os missionários evangelistas, pastores, conferencistas ou teólogos atuais tentam simplificar o que Jesus aprofundava. e aprofundar o que Jesus simplificava. O evangelho de Jesus sempre foi radical. Nenhum pregador pregou mais sobre o inferno do que Jesus. Ninguém se expressou contra as pessoas até lhe dando apelidos como Jesus. Raposa Diabo Joio Serpente E Jesus chegou ao ponto de dizer se tua mão direita te faz pecar, arranca. É melhor entrar cotó no céu do que no inferno com as duas. Se o teu olho direito te faz pecar, arranca. É difícil até a gente pregar mensagens expositivas sobre o que Jesus pregava porque você vai chegar numa parte que você vai ter que dizer O fogo do inferno É um fogo que não se apaga E o bicho nunca morre Você vai ter que dizer não vim trazer paz eu vim trazer espada mesmo eu sendo o príncipe da paz Você vai ver Jesus olhando para um homem que ele acabou de libertar e dizer não eu digo não para você Aí você vê ele olhando para os demônios e os demônios orando O homem orou e disse deixa eu ir com tu Ele disse não Aí os demônios disseram deixa eu ir para os porcos Ele disse sim Sim para o demônio e não para o liberto É estranho se dedicar a pregar o que Jesus pregava E em Mateus capítulo 13 ele vai pregar E como que ele vai pregar? Saindo de casa Capítulo 13 versículo 1 Naquele mesmo dia Jesus saiu de casa a partir do versículo 46 ele prova quem é sua verdadeira família que seus irmãos estavam lá fora e queria falar com ele os mesmos que o chamavam de louco e dentro de casa ele foi desonrado no capítulo 13 da casa que ele foi desonrado ele sai e a Bíblia diz que ele sai capítulo 13 versículo 1 e se assenta à beira mar ele vai pregar na praia porque dentro de casa a sua mensagem está sendo limitada a quem o conhece e ele quer que sua mensagem seja mais espalhada mesmo conhecendo os que virão e no versículo 2 a Bíblia diz que quando ele se assenta à beira mar para ensinar porque Jesus ele se dedicava ao ensino os milagres eram resultados do ensino Jesus ensinava enquanto ele estava pregando as multidões estavam ali então ele no momento do ensino ele praticava o milagre se a gente praticasse mais os ensinos de Jesus nós precisaríamos menos de milagres os seus ensinos são os princípios que regem a nossa vida tem muita gente que está precisando de um milagre financeiro porque não consegue seguir os princípios bíblicos de como se comportar com a sua renda tem gente precisando de um milagre no casamento porque se seguisse os princípios dos ensinos não precisaria hoje de um milagre no casamento então Jesus sempre se dedicava a ensinar milagre e era resultado consequência no caminho e ele se assenta era a prática da época ensinar assentado ou em pé ele se assenta a multidão fica ao redor ele fica no meio óbvio e ele entrou num barco ele entrou num barco ensinou e começou ele entrou no barco assentou-se e começou a ensinar você vê Jesus entrando num barco pra multiplicar você vê Jesus entrando no barco pra operar maravilhas só que o mais perfeito e lindo é ele entrando no barco pra pregar é entrando no barco pra ensinar nossa vida é barco onde Cristo multiplica nossa igreja é barco onde Cristo faz maravilhas mas a preferência do Cristo é entrar no barco pra ensinar porque milagres gera curiosos ensino gera discípulos e ele entra no barco e começa a ensinar assentado e o povo estava reunido na praia uma estratégia para que a sua voz alcance mais pessoas ele tem um ensino que vai alcançar mais gente eu acho lindo isso que Jesus sai de casa e vai pra praia pregar pra mais gente logo no contexto ele vai começar a falar assim um semeador saiu a semear versículo 3 enquanto lançava a semente parte dela caiu à beira do caminho e as aves vieram e comeram primeira parábola depois ele conta outra parábola parte dela também caiu no terreno pedregoso onde não havia muita terra e logo brotou porque a terra não tinha profundidade quando saiu o sol as plantas se queimaram e secaram porque não tinha raiz outra parte caiu entre os espinhos que cresceram e sufocaram as plantas outra parte caiu em terra boa e o povo está ouvindo Jesus vai contando um monte de parábola outra parte caiu em terra boa deu a colheta a cem sessenta e trinta aquele que tem ouvidos para ouvir ouça perceba que a bíblia diz o seguinte uma tão grande multidão se reuniu ao seu redor aí ele quando ele percebe que tem uma grande multidão ele vai dizer eu vou explicar para esse povo o que é evangelho ele diz o semeador saiu a semear tem muita gente aqui me ouvindo é o que Jesus quer dizer para aquela multidão tem muita gente aqui que está me ouvindo mas poucos serão capazes de reproduzir o que eu estou produzindo através da minha palavra ele diz assim porque como é que começa começa caindo a beira do caminho é o crente do evangelho da beira do caminho é o crente quase lá e Jesus diz que essas sementes que caíram a beira do caminho vieram as aves e a comeram não teve como produzir não teve como frutificar ele está falando da semente do reino no versículo de número 10 os discípulos se aproximaram dele ele está sentado ensinando a semente caiu a beira do caminho teve outra semente que caiu no terreno duro pedregoso pedregoso teve outra que caiu e logo brotou mas não durou muito tempo quando o sol aqueceu morreu aí os discípulos chegam assim mestre porque tu estás falando por parábolas não é que os discípulos nunca tinham ouvido Jesus contar parábolas o que é parábola a palavra parábola significa colocar do lado para comparar então Jesus está usando ilustrações de um campo de uma semente de um semeador da agricultura para colocar uma realidade facilitada só que os discípulos perceberam que Jesus está fazendo só comparações e eles olham para Jesus e perguntam assim mestre porque tu estás ensinando por parábolas é como se os discípulos estivessem dizendo assim senhor o senhor está pensando que está facilitando mas está complicando as coisas seja logo direto quem está me ouvindo diz amém os discípulos estão dizendo senhor seja direto fala o que tem para falar aí Jesus diz assim é que a vocês vocês que estão aqui perto vocês que são discípulos foi dado o conhecimento dos mistérios do reino a essa maioria não quando eu digo aponta a maioria não é vocês aqui não pelo amor de Deus gente é lá a essa maioria não vocês que estão perto vocês que me seguem vocês que andam comigo foi dado já foi dado foi concedido o conhecimento dos mistérios do reino então o contexto do ensino de Jesus é reino eu preciso muito de sua atenção o contexto do ensino de Jesus é o que? gostei fica melhor o contexto do ensino de Jesus é o que? ele está falando de reino mas de repente para falar do reino ele vai falar de semente ilustrando com a palavra ele está ele está falando sobre a palavra do reino e essa palavra tem que se desenvolver de que forma? saiu o semeador a semear versículo 1 capítulo 13 saiu de casa e foi para a beira do mar por quê? porque o semeador saiu a semear se o semeador sai a semear é porque ele tem semente quem é Cristo? o rei o que é o evangelho? o reino o que é Cristo? o semeador o que é o evangelho? a semente o semeador saiu a semear o que é o crente? um semeador o que é a semente? a palavra Jesus a falar de reino mas vai deixar claro que o reino se estabelece quando eu saio de casa para o campo Jesus sai de casa para a praia porque ali estavam as pessoas o campo pastor onde é o meu campo? no coração de quem te ouve pastor como é que eu sei a minha chamada é começar a desenvolver é o que Deus te chamou para fazer? pastor como é que eu faço para fazer a obra? fazendo como é que eu faço para fazer? fazendo saiu de casa e foi onde as pessoas estavam o que é isso? o evangelho de Jesus é urbano evangelho templocêntrico não é evangelho de reino é evangelho de religião porque toda religião tem templo a gente chama isso aqui de templo mas a bíblia chama de prédio a gente chama de templo pela honra a gente chama de templo pela história mas para Deus isso aqui não é templo isso é prédio porque a gente não é religião a gente é reino Mateus 4 diz que Jesus pregava o evangelho do reino catolicismo religião espiritismo religião budismo religião evangelho é reino e esse reino é desenvolvido com a palavra sendo pregada onde? lá fora não só dentro de casa então Jesus está ensinando que a instituição do seu reino também se evidencia onde tem pessoas do lado de fora saindo de quatro paredes agora preste atenção sobre a palavra do reino a palavra do reino é uma semente e o que é o campo? o coração eu vou repetir para você não esquecer e eu faço questão de que tu preste bem atenção nessa palavra por causa de uma palavra que Jesus disse aqui versículo versículo doze quem não entende e versículo quatorze e quinze há uma palavra de juízo sobre quem não entende então quero que você entenda pelo amor de Deus que de Nazaré a semente do reino é a palavra e o campo para essa semente é o coração a semente do reino é a palavra e o campo dessa semente é o coração então vamos falar da semente e do campo que é o coração Jesus disse primeiro semente que caiu a beira do caminho Deus está falando com alguém aqui que se você faz parte do reino de Deus e valoriza a semente do reino você tem que deixar de ser um crente quase porque a beira do caminho não é no caminho eu não cheguei mas estou perto não presta ou você fica no caminho a beira do caminho a palavra o evangelho o reino a vida de Cristo não terá efeito sobre a sua vida a beira do caminho é aquele que quase pega quase entende quase vai aí tem uma música que diz quase vai para o céu você precisa decidir se é lá ou cá não não fica preocupadinho se Jesus vai ficar tristinho com você não que o que ele tinha de fazer ele já fez ou tu é mundano ou tu é santo ou você é de Deus ou você é de Satanás ou você é carnal ou você é espiritual ou você é do céu ou você é do inferno beira de caminho não dá ou você presta atenção na palavra por completo ou você simplesmente não dê nenhuma atenção a palavra ouve as músicas e vai pular de fora mascar chiclete ficar no whatsapp por quê? porque seu coração não pode dar só uma parte para a palavra é sobre essa geração e contra essa geração que Jesus está falando no 19 quando alguém ouve a mensagem do reino e não entende o maligno vem e lhe arranca o que foi semeado Jesus está explicando no versículo 18 o que ele falou no versículo 4 vieram as aves e comeram a semente que caiu na beira do caminho aí no 18 ele diz é aquele que recebe a mensagem mas não entende por quê? porque a mente não está aqui aquilo que você foca você pega eu tenho que falar eu não dou conta eu não venho aqui para dar glória a Deus tem gente irmão que chega na igreja presta atenção eu sei que você trabalha eu sei que você estuda hoje é feriado teve folga para o povo aqui em São Paulo o povo trabalhou aqui hoje muita gente trabalhou ok eu sei que você trabalha ok eu estou eu estou pós cirúrgico aqui minha esposa está em recuperação também ok cada um aqui tem suas dificuldades aí eu chego aqui ai estou cansado não, não não é crítica eu ensino eu aprendi eu aprendi sabe o que seu corpo está dizendo? sabe o que seu corpo está dizendo? não quero ficar aqui sabe o que sua mente vai entender? eu preciso de conforto ai a mensagem vem e não tem nada de conforto você não entende nada ai você diz assim ai você diz assim não pastor para de espiritualizar as coisas não, não é o pastor é Jesus presta atenção presta atenção por favor 19 quando alguém ouve a mensagem do reino e não entende repete tem irmã que não quer falar agora não quer falar as outras coisas não quer falar vamos lá 1, 2, 3 quando alguém ouve a mensagem do reino e não a entende parou 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 aí você diz assim o pastor está se tornando crítico o pastor está se tornando intelectual demais não, não, não bora para a bíblia para você ver como que ouvir a palavra é algo tão espiritual olha o que Jesus disse no versículo 19 quando alguém ouve a mensagem do reino e não a entende o maligno vem quer que eu seja mais claro o diabo vem quer entender pelo menos pergunta para quem está do lado o que ele disse o que ele disse não entendi o irmão o que o pregador disse me ajuda aqui pelo amor de Deus sabe por que senão o diabo vem e tem gente que está junto com o diabo dentro da igreja porque porque não quer entender a palavra sabe aí acaba o cu eu sou baiano irmão eu sou baiano eu gosto até assim viu eu critico é bagunça na igreja eu gosto do fogo sim só que é o seguinte rapaz mas tu pensa num culto foi 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 forte foi forte e a palavra foi mistério põe retorno para mim por favor isso o cara já estava colocando peraí peraí mas no versículo 11 está dizendo a vocês foi dado o conhecimento dos mistérios do reino não tem palavra misteriosa para crente quem está entendendo a palavra ele orou se não entender o diabo vem então deixa eu te dar um conselho anota as coisas interessantes olha aqui eu estou pregando aqui olha como é que o pastor fica olha que bonitinho olha aí o senhor tem quanto tempo que é pastor? o senhor esquece ela não quantos anos pastor? 34 ele errou ela acertou de crente 55 quantas mensagens o senhor me já ouviu na vida? várias mas aí vem eu que não tirei nem a calça plástica do ministério eu estou pregando o pastor está assim olha aí tem uns tem uns abestalhados que só sabem fazer cara cara de de galã no instagram chega aqui quer dormir quer mexer no celular o maligno está do teu lado rapaz você precisa entender dê a palavra é por isso que o pregador tem que pregar bíblia bíblia não é virar amarrador a presença de Deus Cristo ele é amor de Deus rapaz nem tu está entendendo o que você está falando não pastor eu sou pregador pentecostal tu tem problema tu tem problema tem nada a ver com pregador pentecostal não porque porque se a mensagem não foi entendida o maligno vem irmão igreja que entende a palavra não tem diabo dentro dela e se entrar ele sai foi Jesus que disse não fui eu quando alguém ouve a mensagem e não a entende o maligno vem e ele arranca o que foi semeado em seu olha o acesso que o diabo tem o diabo tem acesso ao coração de quem não dá a sua mente para a palavra é por isso que eu sempre quem está me ouvindo quem está me ouvindo está ó ó ó vocês estão ligados eu não estou perguntando a vocês mas foi bom eu estou dizendo que sempre que eu prego eu pergunto quem está me ouvindo diz amém amém de novo vocês estão ligadaço sabe por quê sabe por quê porque se você não entender o diabo vai ter acesso ao seu coração e o que Jesus está dizendo é que quando a palavra chega aqui ela desce para aqui não tem como você só pode guardar a palavra no coração se você a tiver na sua mente e como é que eu coloco pastor a palavra na minha mente ouvindo e lendo tem gente que não sabe ler mas tem a bíblia em áudio tem meus dvd de pregação tem a bíblia em áudio tem mensagens aí em áudio tem a bíblia na voz de Cid Moreira que você pode colocar dentro do teu carro sabe parar de ouvir o funk gospel o rap e botar a bíblia lá para tu ouvir porque se não tiver aqui não vai descer para aqui a semente é a e o campo é o aí Jesus diz assim versículo 20 quanto ao que foi semeado em terreno pedregoso é aquele que ouve a palavra e logo a recebe com alegria aí a gente empolga rapaz a gente pega uma mensagem forte é isso aí é isso aí eita manto eita glória vem pra Jesus isso aqui é um pregador é um pregador estou criticando a minha classe vem pra Jesus que você vai parar de sofrer aí o cabra nem em crante já está lá em pé agora eu tomo pó desse negócio aí vem pra Jesus que a prova acaba amém e o cara porque porque logo recebe está escrito logo recebe logo recebe logo recebe versículo 5 parte dela caiu em terreno pedregoso onde não havia muita terra e logo brotou porque não era profunda a terra não é fofa a terra é dura não tem profundidade então você planta semente rapidinho rapidinho só que Jesus diz Jesus explica Jesus explica ele diz assim só que como não tem raiz permanece pouco tempo escuta sabe você que empolga rápido preste atenção que Jesus fala olha o equilíbrio da mensagem de Jesus entender aí tem gente que está escutando a mensagem do reino não entende e às vezes passa até vergonha e a bíblia diz que tolo é aquele que responde sem entender e resposta para nós assembleano é glória a Deus aleluia amém amém é bíblico dê glória a Deus faça barulho sim mas pelo amor de Deus não é o logo não é a reação rápida pensa primeiro Jesus te ama quer te salvar quer mudar a sua vida quer mudar a sua história e a pessoa vai dizendo amém glória a Deus amém aí a pessoa diz aceita Jesus amém eu aceito empolga não a aflição revela o que é conversão e empolgação sabe por que e vem e chega e desmaia no domingo aí na terça eu não sei ter Jesus eu só fui lá receber oração você quer ser obreiro mesmo leia Timóteo leia Tito tem que ter bom testemunho tem que ter a família equilibrada não pode ser valentão pode ser valentinho valentão não não pode ser neófito tem que ser bom de bíblia não pode ser topetudo não 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 é que Deus não te escolheu não não o que Jesus está dizendo é pensa primeiro analisa empolga não tu quer casar mesmo eu quero casar eu quero casar é a moça da minha vida é o rapaz da minha vida calma logo cresce na aflição morre está escrito porque o verdadeiro amor não é evidenciado num piscar de olhos é na aflição Mikau percebeu que Davi pega a pedra mete na testa do gigante a vitória é garantida Mikau percebeu as meninas tudo de Dodiene e Davi Saúl mata mil Davi mata dez mil aí Mikau disse olha ele é diferente é bonito papai eu quero casar papai eu quero casar papai eu quero casar Davi também olhou pra Mikau e disse fia do rei fia do rei eu vou ser gerro de rei o que o senhor quer pra eu casar logo com essa Mikau aí Saúl disse assim eu quero sem prepúrcio de filisteio lá vai Davi irmão trazer duzentos aquela nojeira nas costas assim ó um monte daqueles negócios das costas tá aqui do zero eu quero é casar casou logo a pressão não é que crente ia ficar assim com o namorão não não tô fazendo apologia a prostituição e o namoro escandaloso aqui não eu tô querendo dizer analisa a palavra do casamento é palavra de Deus mas não é pra brotar rápido pensa estuda aí Davi casa aquela empolgação toda aí já começa a complicação quando Davi é solteiro o demônio enche Saúl é demônio também enche tá o demônio enche Saúl aí Davi toca a harpa o demônio sai quando se casa com Mikau o demônio volta Davi toca a harpa e o demônio não sai porque arrancar prepúcio é rápido agora conquistar o tempo certo pra se casar com Mikau e com Davi é mais complexo porque que um são não flui mais aí Saúl disse assim manda matar Davi aí quando chegou na casa de Davi Davi perna pra quem tem tá na cama rei tá na cama manda pega a cama com tudo quando pegou a cama tinha um ídolo na cama no lugar de Davi Davi tem harpa Mikau tem ídolo porque julgo desigual não é só eu ser crente ela não é eu querer Deus e ela só quer as coisas da terra ou ela quer as coisas de Deus e eu só quero as coisas da terra julgo desigual é eu querer honrar meus pais e ela não é eu querer honrar minha liderança e ela não é eu ter as doutrinas bíblicas e ela vir de uma seita que não honra as doutrinas bíblicas ela tem ídolo eu tenho harpa aí ela disse pra Davi assim ó foge que meu pai quer te matar Davi foge ela fica pera pera tu tem que ir junto porque é na aflição que o casamento se evidencia mas foi muito rápido você aceitou Jesus sem o tempo pastor tem quanto tempo de crente dois anos e meio pastor quem que tu é eu sou conferenciista internacional o cara foi na Bolívia irmão o cara foi na divisa aqui irmão o cara botou o pé assim irmão Brasil Paraguai isso é internacional aí já não quer mais sentar no culto de doutrina pra ouvir seu pastor não quer mais ir pra escola dominical tá muito rápido esse negócio ouve a mensagem mas não tem profundidade é raso aí Jesus diz quando surge alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra que recebeu logo abandona essa palavra quanto ao que foi semeado entre os espinhos este é aquele que ouve a palavra mas as coisas desta vida o engano das riquezas a sufocam sufocam o que? a palavra ele enriquece mas a palavra se torna infrutífera gente a nossa geração se preocupa demais com a aparência nossa geração se preocupa demais com a conta cheia nossa geração se preocupa demais em mostrar pro vizinho que conquistou em mostrar pros parentes que conseguiu vencer mas o espaço pra palavra está sendo perdido aí eu lembro que no tempo do rei Josias quando ele era ainda um infante ele disse assim vamos restaurar a casa do senhor vamos e eu quero a contabilidade de todos os tesouros ok aí a bíblia sagrada diz que começaram a limpar o templo quem está me ouvindo diz amém começaram a limpar o templo eu estou falando já sobre o terceiro tipo de coração aquele que é sufocado pelas coisas materiais pelas riquezas e quando começaram a limpar o templo e o Kias olhou o pai de Jeremias olhou numa caixa cheia de ouro cheia de prata cheia de tesouros e de repente ele viu um livro o livro perdido no meio da prata e do ouro quando ele achou o livro ele pegou o livro correu e disse olha o que a gente encontrou Josias criança ainda nem sabia o que era aquilo de fato fisicamente o que é isso ele disse é o livro da lei é a palavra de Deus aí Josias perguntou onde você o encontrou o camarada o escrivão disse assim a gente achou no meio da prata e no ouro perdido a palavra está sendo perdida no meio da prata no meio do ouro eu tenho que achar uma mensagem pra convencer o coração do povo eu tenho que usar a mensagem pra tirar oferta do ouro Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto